Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco, quatro, seis, dois, um, parabéns Lúcio, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela. Do teu cavalo peito no cabelo ao vento, do sol, do arão, do nossas roupas no varal, a luma leve nas paixões que vem de dentro. Pode bater palmas pra ela merece! Quem está te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas, é uma galerinha. Palmas pro Daniel, pra Michelle, pra Paloma, pra Cecília! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Lucia, eu queria que você ficasse bem aqui, ó, bem atrás do carro. Isso, o tempo todo eu queria que você ficasse aí. Isso, pode bater palmas que ela merece. E amiga Lúcia, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor, e o cara fala assim, se minha mina faz um negócio desse, pra mim eu saia milhão. E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa, relaxa, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse cara hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Resumindo, resumindo minha amiga, esse tipo de homenagem, quem tem colega, não recebe. Só quem tem amigo. Esse tipo de homenagem, quem tem parente, não recebe. Só quem tem família. As coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Durante a nossa trajetória de vida, minha amiga, a gente sempre vai receber a vida inteira. Dois tipos de presentes. Só dois. A vida inteira. O presente que tem preço. E o presente que tem valor. Vou dar um exemplo pra vocês. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, uma cueca, e por aí vai. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço amanhã. Minha amiga, eu não tô aqui pra fazer você pagar a mim ou passar vergonha. Eu tô aqui pra, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual. Por isso, parabéns. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E pode bater palmas, que é dessa homenagem. A minha mãe é o seguinte. Eu só queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal. Junta mais, eu vou explicar por quê. Por que que eu tô pedindo pra vocês ficarem bem juntinhos? Também. Somando as minhas redes sociais, dá mais de um milhão de seguidores. Eu já tenho até aquela plaquinha de cem mil, sabe? Mas dá tchauzinho ali, ó. Estamos a vida! A galera vendo vocês aqui, ó. Minha amiga, receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Bem juntinho dela, que se ela desmaiar, ela não cai de chão. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. nunca, nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bapetar no seu nosso homenagear do Amorácio. Você sabe que eu quando faço loucura de amor, eu gosto muito de... É, Lúcia. Chegou uns 63 anos. O tempo passa rápido. Podemos afirmar isto com convicção. Só nós sabemos o que passamos e superamos. Além de te desejar um feliz aniversário, eu quero te agradecer por fazer parte de 41 anos de sua existência. Você escolheu como seu parceiro, me dando o privilégio de ter uma família abençoada, a qual eu sou muito grato. Obrigado por ser essa esposa dedicada, corajosa, surpreendente e carinhosa com todos nós. Eu escolheria você em mais 63 vidas. Te amo. Feliz aniversário. Que as bênçãos de Deus sejam sobre você por toda a sua existência. Agora eu vou te mostrar o quanto esse povo te ama. Mãos pra cima a todo mundo. Balançando os braços assim, ó. Solta a voz, galera. Eu tenho tempo Quero ouvir vocês Solta a voz Mas com palavras Não sei dizer Cantando bem alto Como é grande O meu amor Tá lindo Cantando com o coração Solta a voz, família Que nada Quero ouvir Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Por você Pode bater palmas Se a nossa homenagem não merece Primeiro que seu marido Mandou uma mensagem E eu acho que ele mostra Como se deve tratar uma mulher